Nesse vídeo eu vou descrever um problema bem comum que acontece nesse aparelho de som automotivo, no veículo Ford modelo New Fiesta de origem mexicana. Infelizmente vão encontrar muitas informações na internet que podem vir a realizar um conserto provisório nesse equipamento. Mas a grande maioria dos consertos simples indicados, como por exemplo, colocar um resistor ou até mesmo fazer um jump, uma ligação direta, nas pernas de alguns componentes eletrônicos, vai levar o microprocessador a trabalhar provisoriamente com excesso de voltagem. Assim ele vai sobreaquecer, levando uma falha definitiva precisando ser substituído. Como a substituição é muito mais difícil e cara, pode se tornar inviável. Legenda por Sônia Ruberti 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 de tensão, circuito integrado e regulador de tensão. Nas outras descrições de tentativa de conserto, as pessoas fazem um jump aqui embaixo, jogando diretamente na perna da saída do circuito integrado e regulador, a tensão de entrada dele. Entra 5, essa é a tensão reduzida, eles jumpiam a entrada na saída. O que acontece? Os aparelhos voltam a funcionar em alguns casos, com a tensão excessiva, funciona há algum tempo. Logo após o circuito integrado maior aqui, um processador, provavelmente um microcontrolador, dá excesso de tensão, para de funcionar. Aí um segundo reparo vai se tornar inviável, o que é muito caro, difícil de conseguir. Até agora eu não vi ninguém que fez um segundo reparo depois da tentativa mal-sucedida do primeiro reparo. Mas há muitas reclamações de clientes que fizeram adaptações com o resistor ou jump, seguindo vídeos na internet, uma tentativa nada duradoura, um resultado ruim depois de algum tempo de uso. para quem quer fazer um serviço imediato, rápido, sem entender do assunto e ir atrás de dicas que não são bem explicadas na internet, se bem que se fizer uma boa pesquisa vai achar quem relate a fadiga a fadiga das soldas desse circuito integrado regulador de tensão. Mais uma busca por um serviço mais fácil, às vezes se depara com gente afirmando que pode fazer, que vai dar certo, que vai ficar bom, condena o aparelho a não ter mais manutenção, por se tornar muito cara. A pasta térmica tem que ser trocada depois, que já está ressecada. E vamos partir para tentativa de recuperação do mesmo circuito integrado regulador de tensão. Esse é um vídeo rápido, mostrando como eu resolvi o problema nesse equipamento. Foi resultado de pesquisas que eu fiz, eu encontrei essa técnica para fazer esse reparo. Outras técnicas podem ser aplicadas, mas essa resultou num bom funcionamento, que já está funcionando no veículo do cliente há algum tempo, sem dar problema. Recomendo fazer esse procedimento indicado, tendo condições de fazer com o material correto, empregando a técnica certa, para poder retirar o componente, substituir ou reparar, sem dar problema na placa, ou sem resultar na queima do microcontrolador que vem a seguir. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Primeiro o teste da placa depois da ressoldagem do regulador de tensão Não é recomendável fazer esse tipo de teste por tempo muito prolongado Já que torceu o dissipador dos circuitos integrados de áudio e regulador de tensão Mas vamos ver se deu resultado Pegando a chave O rádio já está se tornando na 7.2.7 Desliguei o rádio Ligar novamente For the audio Está aí o rádio Funcionando Entrada auxiliar Menu do áudio Aparentemente está funcionando bem Vamos concluir e remontar E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti